Fala pessoal, olha eu aqui outra vez. Pra quem não me conhece, eu sou Wagner Cunha, atualmente estou morando em Coimbra, Portugal. Hoje pessoal, vou estar atendendo alguns pedidos que já há algum tempo já está tendo, né? Que é mostrar aqui o distrito industrial aqui de Coimbra, tá bem? Mas antes da gente estar mostrando, quem ainda não é inscrito no canal, corra lá, se inscreva, ative o sininho pra receber novas notificações e compartilhe com os amigos, que isso ajuda muito o canal a crescer, tá bem pessoal? E antes da gente mostrar, solta a vinheta! Isso aí galera, estamos chegando aqui perto da zona industrial, eu falei distrito industrial, mas é, aqui se fala, se pronuncia zona industrial e não distrito em si, tá? Nós estamos chegando aqui na zona industrial de Taveiro, tá bem? É onde vocês vão estar podendo ver algumas empresas, algumas fábricas, né? Vamos fazer aqui a rotunda. Olha aqui, já estamos aqui na zona industrial. Me informaram que aqui em Coimbra são três zonas industriais, e hoje nós estamos aqui na de Taveiro. Vamos dar uma volta aqui pra vocês verem, está conhecendo. Como eu estou, eu estava passando aqui por perto, que eu fui resolver uns assuntos particulares, aí resolvi adentrar aqui pra estar mostrando pra vocês. Vou sinalizar aqui pro rapaz passar, né? Pra... Pra que nós não possamos atrapalhar o fluxo dele, né? Aqui, ó, o lado esquerdo nós temos, eu acho que é uma distribuidora da Nestlé. Aqui temos uma recalchutagem da Continental, do lado direito. E aí, galera, vou ter que entrar aqui, porque agora ele já é contramão, né? Vou fazer a rotunda aqui, vou descer novamente, porque acabei entrando numa rua aqui... Aqui seria a contramão, seguir em frente. Aqui seria a contramão, seguir em frente. Essa zona industrial aqui, ela não é muito grande, galera, até que ela é pequena. Mas dá pra vocês observar que tem bastante, bastante empresas, né? Já tinham me pedido antes pra estar fazendo filmagem, assim, na zona industrial, aqui de Coimbra e tal. Mas é que a carga horária estava meio puxada e não tive oportunidade. Mas hoje, como eu estava passando aqui próximo, volto a falar... Resolvi entrar e fazer esse vídeo aqui pra vocês, pra vocês estarem conhecendo um pouco aqui da zona industrial aqui de Taveiro. Do outro lado ali, tem algumas empresas também, inclusive tem a Decathlon, né? A loja deles. Tem o centro de distribuição da CTT, que é os Correios. Vamos ver desse lado aqui, se tem mais alguma coisa. Não, não vai ter. E aí, pessoal, vamos lá do outro lado, pra que eu possa estar mostrando um pouco pra vocês. Porque desse lado aqui, são três quadras, três quarteirões, né? De empresas. Do outro lado, tem um pouco mais, né? Tem algumas outras empresas que eu vou estar mostrando pra vocês também. E aí vocês vão me acompanhando aí nessa trajetória, na travessia, pro outro lado. Pessoal, dá uma força aí pra mim, dá uma fortalecida aí. Se inscrevam aí no canal. É, que eu vejo que muitas pessoas estão visualizando, mas poucas pessoas estão se inscrevendo. Dá uma fortalecida, dá uma ajuda aí, porque eu preciso fazer esse canal crescer, né? Não se esqueça, deixa seu like. E deixa nos comentários aí, galera. O que vocês estão achando também do canal, o que que precisa melhorar, o que que precisa mudar. De repente aí, vocês podem estar até me ajudando, de certa forma, a melhorar o canal. Aqui nós estamos agora na zona comercial. Aqui de Taveiro. Pessoal, galera, igual eu falei pra vocês, olha aqui, ó, do meu lado direito, ó, tem o mini-shop aqui de Taveiro, né? Onde que tem a Decathlon. Tem algumas outras lojas. Um pouco mais à frente, vai ter um terminal de cargas, né? É, lógico, nós não vamos poder estar adentrando lá aqui pra sair, até entra, mas pra sair precisa do cartão. Como nós não, oficialmente, nós estamos a trabalho hoje, então fica meio complicado, né? Mas eu vou estar mostrando pra vocês, é onde está saindo aquele caminhão, aquele articulado lá, aquele pesado. Aqui seria o distrito industrial, onde tem várias empresas aí dentro. Quer fazer uma manobrinha aqui? Deixa o colega aqui passar, porque senão vai me bipar. Tá vendo aí, pessoal? Aí é um centro de... Industrial de empresas. Mas, infelizmente, eu não vou poder adentrar, tá bem? Então eu vou fazer aqui uma... Um gatinho. E vamos estar retornando. Tá vendo, pessoal? Só mesmo pra vocês terem uma noção, né? Da zona industrial aqui de Taveiro, aqui em Coimbra. Hoje de manhã, o dia amanheceu bem nublado. Achamos até que já está chovendo no decorrer do dia. Mas, galera, vocês não imaginam o calor que está fazendo aqui agora. Está ventando um pouco. Isso que está ajudando a dar uma refrescada, mas... Muito quente, muito calor. Vou passar por aqui Ver se eu consigo visualizar Algumas empresas ali pra vocês Dá pra vocês observarem Do lado esquerdo Tem uns caminhões vermelhos Que é o do centro de distribuição da CTT dos Correios Olha a outra empresa de recauchotagem Aqui do lado direito Olha a Não vai ter saída aqui Então vou ter que fazer uma marcha atrás Deixa eu virar o tremor pra esse lado Que aqui vai dar pra vocês verem algumas outras empresas A Expresso Glass Aqui precisa trocar vidro pras viaturas Todos Coimbra É isso aí então galera Isso aqui foi a zona industrial aqui de Itaveiro Deixa eu virar aqui E aí pessoal Esse foi o passeio de hoje Pra vocês estar conhecendo aqui a zona industrial aqui de Coimbra Aqui em Itaveiro E espero que vocês tenham gostado desse passeio De repente amanhã ou depois aí Vocês queiram estar vindo aqui Nessas empresas Alguma dessas empresas aí Deixar os seus currículos Quem sabe a oportunidade aí pode surgir Não é mesmo? E agradeço mais uma vez Por esse passeio com vocês E volto a dizer Quem não é inscrito no canal Corra lá, se inscreva Ative o sininho pra receber novas notificações E compartilhe com os amigos Que isso ajuda muito o canal a crescer E volta a falar pessoal Me segue lá no Instagram Arroba Vaikinho RC Tá bem pessoal? Fique com Deus Um abraço e fui!